Amém, amém, alegria estarmos juntos para meditarmos na palavra, sentados juntos nessa mesa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite com você, sobre o que significa e qual a dimensão desse fato, o fato de nós estarmos juntos como igreja hoje, sentados aqui ao redor da mesa. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu vou ler do 13 até o 20, mas eu queria destacar apenas um versículo, mas eu vou ler o texto todo. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Queria ler com vocês o 18 e 19 novamente. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos hoje aqui, Senhor, ao redor da mesa, para comermos do pão, bebermos do vinho, e meditarmos nas Escrituras, Senhor. Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor quer e tenha nos dizer nessa noite. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, é o que nós todos aqui te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em 1995, teve um debate na PUC, em que era conduzido ali pelo Mário Sérgio Cortella, talvez muitos aqui conheçam e escutem ele lá na CBN, em outros programas de TV. E nesse debate participava Rubem Alves e Darcy Ribeiro. E eles estavam falando sobre utopia, essa era a temática do debate, utopia. E o Darcy Ribeiro, uma pessoa importantíssima para a história do nosso país e com muito sonho, muita expectativa de ver o país transformado, e ele falava sobre as suas utopias, sobre os seus sonhos, sobre o que ele imaginava para o país, para o Brasil, e etc. E aí perguntaram para o Rubem Alves assim, quais são as suas utopias, Rubem Alves? Aí o Rubem Alves falou assim, falou assim, é, minhas utopias, mais recentemente, elas são mais modestas. Ao invés de pensar, transformar o Brasil numa coisa maravilhosa, né? Ele falou assim, eu me satisfaço em pensar os meus grandes sonhos, minhas grandes utopias, aquilo que me move, quando eu penso lá, eu cuidando do jardinzinho na minha casa. Eu cuidar do meu jardim na minha casa, essa para mim já, eu já estou satisfeito aí já. Querer mais que isso seria demais, talvez, né? Então ele estava numa postura muito modesta. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu quero falar sobre igreja, sobre igreja. E quando a gente pensa o assunto da igreja, a igreja de Jesus, nós temos alguns caminhos para refletirmos e meditarmos acerca do que a igreja é, e da nossa participação nesse corpo de Cristo, e como fazer para que esse corpo de Cristo, ele se desenvolva, cresça e aconteça de uma maneira que agrade o coração do Pai. E pensando igreja, existe um primeiro espaço, um primeiro lugar, que é pensar a igreja como corpo místico. É pensar a igreja como a realidade da igreja que a gente chama em teologia de igreja invisível, ou de igreja universal. Não é igreja universal, tá? Nada disso. Igreja universal no sentido de catolicidade. Ou seja, é a igreja que está acontecendo, que já aconteceu e ainda vai acontecer. É a igreja que comporta os crentes de todas as épocas. É a igreja que contém os crentes, os fiéis de todas as nações. É a igreja que tem os seguidores de Jesus de todas as épocas. Essa igreja gloriosa, essa igreja pura, essa igreja santa, essa igreja que não tem defeitos, essa igreja que não tem erros, é uma igreja que a gente sabe que ela está guardada pelo nosso bom Senhor. Porque igreja visível, e a gente vai falar disso, a gente sabe que tem joio e trigo misturado, né? Então tem uns camaradinhas, umas camaradinhas aí que aparecem na igreja, às vezes, que você fala assim, não é possível que isso é igreja. Complicado essa igreja aí, viu? E ao mesmo tempo tem gente que está fora das quatro linhas da igreja, que você fala, poxa, Deus está ali nesse cara aí, Deus está ali naquela mulher. Por que isso? Porque a gente não sabe a olho nu quem é e quem não é. E a palavra de Deus nos orienta, olha, não tenta separar o joio do trigo, não tenta separar aquele que é trigo, aquele que é crente bom e aquele que, na verdade, está misturado ali, é uma erva daninha que está fazendo mal. Não tenta fazer isso, isso é problema de Deus. Então nós compreendemos que a igreja universal, a igreja invisível, é essa igreja a quem Jesus vê. Não é uma instituição, não tem AVCB, não tem live na igreja invisível. Ela está acontecendo e a gente pode ficar em paz, sabendo que a igreja de Jesus, ela está guardada, ela está protegida, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, dia após dia, ao longo de toda a história da humanidade. Agora, quando se a gente ficar pensando só a igreja invisível, concordam comigo que é complicado? Fica muito abstrato, fica muito difícil, fica muito solto, a gente não consegue tocar a realidade de igreja. Então é por isso que a gente entende que existe uma igreja visível. O que é igreja visível? É a igreja que a gente consegue enxergar. Então quando você passa aqui na Walter de Paula Soares, 8-8, você sabe que tem uma placa ali que está escrito Igreja Batista em Quitaúna. Quando você entra aqui nessa estrutura física, você sabe que você está dentro de uma igreja, tem um pastor pregando, tem louvor, tem cânticos, a gente está reunido aqui como igreja, como instituição religiosa. E quando a gente analisa essa igreja visível, é possível a gente fazer uma análise bem crítica e bem dura. E com toda razão, e eu queria incentivar os irmãos que tivessem essa visão crítica da instituição. Porque é importante a gente entender que tem igreja que não presta. Que tem igreja visível que manipula os fiéis. É importante a gente entender que a igreja visível, mesmo aquelas que não manipulam os fiéis, são igrejas imperfeitas. São igrejas que têm falhas. Às vezes falhas administrativas. Às vezes a obra que tinha que acontecer para um lugar, a escada que tinha que levar para algum lugar, não levou para lugar nenhum. Às vezes acontece. Falhas, erros dos mais diversos tipos. Problemas pastorais, problemas com membros. Então a gente precisa sempre ter essa autocrítica em relação à instituição, para que a gente tenha a condição de crescer, de amadurecer, de se olhar e saber os nossos defeitos, os nossos limites e tentar encontrar os caminhos. e fazer uma crítica a essa igreja visível de uma maneira até mais ampla, quando a gente fala de evangelicalismo brasileiro. É um negócio amplo, mas a gente precisa até uma visão crítica em relação a isso. O que isso significa? Quais são os grupos envolvidos? Quem que está por detrás de cada coisa, de cada movimento? Por que de cada coisa? Quais teologias? E etc, etc, etc. Agora, é preciso também entender que a igreja visível, ela tem que ser lida não somente como algo a ser criticado, mas algo a ser elogiado. Elogiado. E é dentro dessa perspectiva que eu queria falar nessa noite com você. Eu queria refletir a respeito da nossa igreja visível, da nossa comunidade visível, da IBQ, da Igreja Batista em Quitaúna. Essa casa de oração que tem nos abrigado aqui há 64 anos. 64 anos de história. Que hoje passou aqui um rapaz do bairro passeando com o cachorro e falou assim, ó, eu já vi nessa igreja aqui, hein? Só que antigamente era lá do outro lado. Aí eu já estou sabendo das histórias, eu falo, ah, igrejinha azul. Falei como se eu estivesse lá na igrejinha azul? Ele falou, é mesmo, é igrejinha azul. Eu falei, é isso aí. É igrejinha azul. É a nossa estrutura, o nosso prédio atual. O lugar onde a gente se encontra. Essa igreja visível. Essa igreja visível é passível de crítica? Sim. Com certeza. Com certeza. Eu sou passível de crítica? Sim. Todos nós aqui somos. Agora, a nossa igreja, a igreja da minha utopia como pastor de igreja local, eu não tenho o sonho, a pretensão e achar que eu vou, como pastor, através do meu trabalho ministerial, que eu vou fazer uma igreja universal, que eu vou atingir o Brasil, o mundo inteiro. Não, nada disso. Muita utopia demais, né? Como disse o Rubem Alves. A gente precisa ser mais modesto. E dentro dessa modéstia, quando eu penso utopia em relação a igreja, os meus sonhos para a igreja, os meus desejos para a igreja, eu não fico pensando em algo abstrato e também não quero ficar pensando de maneira ressentida, somente fazendo crítica. Eu quero pensar a realidade que eu vejo. O que que eu vejo? Eu vejo a igreja batista em Quitaúna. Eu vejo a nossa igreja local. Igreja local, essa casa de oração, esse lugar que a gente vem dominicalmente, nesse lugar que a gente celebra, em que a gente canta, em que a gente tem comunhão, em que a gente parte o pão, em que a gente toma do cálice. Igreja que eu sei o nome das pessoas, em que eu olho no olho das pessoas. Igreja em que a gente tem que fazer a projeção, a transmissão, tem que cuidar das nossas coisas. Igreja que eu frequento, igreja que eu tento cuidar, igreja que eu amo. É uma igreja que eu vejo. Não dá para eu amar, para eu cuidar, para sonhar com uma coisa abstrata. E não dá para sonhar também só criticando. É preciso pertencer. É preciso ser igreja. E ser igreja significa estar dentro da realidade de uma igreja local. Não tem como ser igreja de outra maneira. Embora a gente saiba que a gente está dentro dessa igreja invisível, a gente está dentro da nossa igreja local. A gente está aqui na igreja Batista em Quitaúna. Você que está nos visitando, você está visitando aqui a igreja Batista em Quitaúna. Você não está visitando outra comunidade, outra igreja. A gente não pode sonhar pelos outros. A gente está sonhando por nós. A gente está pensando a nossa realidade, o nosso contexto, o nosso micro-universo. Existe muita coisa boa nesse micro-universo. Existe muita coisa boa que precisa ser valorizada. Existe muita coisa boa que precisa ser exaltada. Existe muita coisa boa que a gente faz aqui, que a gente precisa valorizar. Então, quando Jesus diz para Pedro, ele fala, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, fazendo uma brincadeira com o nome Pedra, Pedro, lá no grego e tal. Ele fala assim, olha, as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do Hades não poderão vencer a igreja. Que igreja é essa que eu penso? Eu tenho que pensar a realidade da igreja local. A nossa igreja local, a nossa comunidade de fé. Eu tenho que olhar para o Joaquim, tenho que olhar para o Toninho, tenho que olhar para a Flávia, para a Lu, olhar para os meus irmãos aqui e falar assim, olha, a igreja, ela vai enfrentar o inferno. O inferno não vai aguentar o tranco da potência da igreja. De qual igreja? Uma igreja abstrata que eu não consigo enxergar? Não. A igreja Batista em Quitaúna, que é a igreja que eu faço parte. É a igreja que eu convivo. É a igreja que eu sou igreja. Só um parênteses aqui. Bem-vinda, Finha, querida. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Fecha parênteses. É essa a igreja. É a igreja em que a minha irmã Finha está. Completou 100 anos recentemente. É a igreja que o Thiago está aqui, estou olhando para a cara, para o rosto dele. É essa igreja que os portões do Hades aqui não poderão, as portas do Hades não poderão vencê-la. É a nossa realidade de igreja local. E o que eu queria destacar dessa realidade de igreja local? Em primeiro lugar, é a gente compreender que igreja, dentro da nossa perspectiva e da nossa tradição, inclusive batista, é igreja local. É igreja local. Com todo o respeito, com todo o respeito a irmãos, colegas, pastores, esse negócio de você pegar a marca da sua igreja e começar a abrir polo de igreja, sabe? Igreja batista em Quitaúna, filial Quitaúna, filial Pirapora do Bom Jesus, filial Igreja Batista em Quitaúna, não. Isso aí não é igreja batista e dentro da perspectiva neotestamentária da maneira como a gente lê, a gente não compreende assim. Igreja é igreja local. Essa igreja aqui é a nossa igreja. Essa igreja aqui é a nossa comunidade de fé. É essa igreja, não tem outra pra gente. A maneira como a igreja se coloca no mundo e é no mundo, é através da realidade da igreja local. E pastor Isaltino Gomes, com ele o filho, diz o seguinte, não se deve nem se pode negar a autonomia da igreja local, até mesmo porque o Novo Testamento só mostra uma instituição, que é ela, e desconhece todas as que criamos. O Novo Testamento, ele reconhece que igreja, esquece o conceito de místico, de corpo místico, corpo místico de Cristo é esse negócio que a gente não consegue ver, certo? Visivelmente, o que é igreja? Igreja é a igreja de Corinto, é a igreja de Éfeso, é a igreja de Felipo, são igrejas locais constituídas ali. O que é igreja hoje? Que igreja Batista em Quitaúna é uma igreja, é uma igreja local. E a gente precisa entender que é a partir da realidade dessa igreja local que a gente vai ser igreja, que a gente vai ser crente, que a gente vai ser discípulo. Não é a partir de outro lugar, é a partir daqui. Quando a gente fala em expandir o reino de Deus, quando a gente fala em sinalizar o reino no mundo, quando a gente fala em pensar em abençoar a vida dos adolescentes que têm passado pelo espaço cultural, quando a gente fala em discipulado, quando a gente fala em experiência de Deus, quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala do partir o pão, quando a gente fala de sentar na mesa do Senhor, quando eu falo dos meus irmãos e das minhas irmãs, eu estou falando de onde? Eu estou falando da realidade dessa igreja local, dessa igreja local, quando eu falo para as pessoas, eu vou na igreja. O que significa isso? Significa que eu venho na igreja Batista em Quitaúna e encontrar o Ronaldo, encontrar o Edson, encontrar o Silas, a Mari, encontrar a Regina, a Ruth. É isso que significa, a minha igreja é essa igreja aqui, não é outra. Agora, vocês são os meus irmãos, vocês são a minha família espiritual, ah, mas e os irmãos de outra igreja? Também são, em algum sentido sim, com certeza, mas o fato visível, nítido e claro é que eu pertenço a essa comunidade local, a essa igreja, é aqui que a coisa acontece, é nesse lugar, quando você precisa confessar o pecado para um irmão querido, nós deveríamos pensar em mãos queridos daqui. Quando a gente pensa em um aconselhamento pastoral, a gente pensa no aconselhamento pastoral da nossa comunidade de fé. Quando a gente pensa em comunhão viva, a gente pensa do quê? No nosso contexto da igreja Batista em Quitaúna, da IBQ. Quando a gente pensa em um trabalho que a gente pode desenvolver, que igreja que vai fornecer para a gente uma plataforma para a gente exercer o nosso dom, o nosso talento, a igreja Batista em Quitaúna. Quando eu sonho igreja, quando eu penso igreja como pastor e penso no crescimento espiritual dos meus irmãos, das minhas irmãs, é muito grande pensar no crescimento espiritual do mundo. Agora, eu pensar no crescimento espiritual dos meus irmãos e irmãs, de Quitaúna dá. É visível, é possível, é viável. É aqui que eu sonho, é aqui que nós devemos sonhar. Então, eu queria enfatizar isso para os irmãos, nós precisamos entender e ter clareza desse conceito. Igreja para a gente tem todos esses conceitos mais abrangentes, mas a grande instituição que Deus criou, pensando em questão eclesiástica, é a igreja local. A igreja local. Eu penso o meu ministério, eu penso a minha vida, eu penso cada reflexão, eu penso cada pregação, eu penso cada trabalho. Tudo eu penso pensando a partir da realidade do quê? De vocês, daqui, não do outro lugar, não do mundo, não do universo, não do cosmo, não, aqui, é a partir daqui, vocês são a minha igreja, nós somos igreja, igreja local. Segundo lugar, olha que coisa linda, na igreja local, quem manda na igreja local, quem decide as coisas da igreja local, sabe quem é? Nós, nós decidimos, nós decidimos. Aqui, dentro dessa perspectiva, não existe alguém que decida por nós. Não existe alguém que pode fazer algum tipo de ingerência em relação às nossas decisões. Se a gente quer fazer espaço cultural, a IBQ quer fazer espaço cultural, vai fazer espaço cultural. Se a IBQ quer fazer árvore de Natal, a gente vai fazer árvore de Natal. Se a IBQ quer fazer cantata de Natal, a IBQ vai fazer cantata de Natal. O que a IBQ quer? Quem decide é a IBQ. Somos nós, porque nós somos a realidade da igreja local. A gente não tem um papa, a gente não tem um bispo, a gente não tem um líder nacional, um líder estadual, para quem a gente tem que prestar contas. A nossa igreja, ela vive dentro desse regime democrático, em que você vem aqui e você vota. Em que você se manifesta. Em que você escolhe a diretoria estatutária. Em que você escolhe o pastor. Quem escolhe o pastor, quem escolhe como a sua... Somos nós. Você pode ser rico, você pode ser pobre. Você pode falar bem, você pode falar mal. Independente de qualquer coisa, você pode levantar a mão aqui em qualquer assembleia e falar, pastor, não entendi o relatório financeiro. Queria entender esse negócio aí. Você pode levantar a mão e falar assim, pastor, ó, tá acontecendo isso e isso. Quantas vezes eu falei para os irmãos, às vezes que vem na minha sala e falam, a sala do pastor tá aberta. Você pode vir lá falar comigo. E às vezes os irmãos, com muito carinho, às vezes vêm com listinhas. Pastor, ó, eu acho que devia ser assim, acho que devia fazer assado, acho que devia fazer isso. É isso. É isso. A igreja é nossa. Nós decidimos tudo por nós mesmos. Essa é a realidade da igreja que a gente acredita, que a gente vive e que a gente é. E aí tem um terceiro elemento importante nessa história. A igreja é autônoma. Autônoma. Nós vivemos a partir de nós mesmos. A gente, para ser igreja, a gente depende só de Deus, só de Jesus. A gente não depende de mais ninguém. Mais ninguém. Isso é princípio batista. Isso é a realidade de como a gente compreende a realidade da igreja local. Ah, mas a gente não está dentro de uma convenção batista brasileira, uma convenção batista do estado de São Paulo. A gente não está, está voluntariamente. Voluntariamente. E essas instituições não podem fazer nenhum tipo de ingerência na realidade da igreja local. Não pode bater aqui alguém e falar assim, ó, vocês têm que fazer culto de outro jeito. Vocês têm que se organizar de outra maneira. Vocês não podem. Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente é autônomo. Autônomo. Nós respondemos para Deus. E entre nós. Está entendendo a profundidade desse conceito da realidade da igreja local? Quanto isso é importante? E a responsabilidade que isso traz para mim e para você. Para todos nós. Não tem ninguém que pode vir apitar aqui dentro. Ninguém. Porque quem manda, quem decide, somos nós. E se nós quisermos algum apoio externo, a gente pode decidir que a gente quer. Se a gente decidir que não quer, a gente não quer. Saudoso irmão Ezequiel, que foi líder da comissão de sucessão pastoral, um dado momento ele contou para mim uma história que um dia chegou um pastor aí e falou assim, ó, vocês estão fazendo o processo tudo errado. Eu vou dizer para vocês como vocês fazem. Processo de sucessão pastoral. O que é isso? Alguém externo querendo vir apitar aqui? Negativo. Quem decide, quem manda, quem tem autonomia para fazer as coisas aqui? Somos nós. Somos nós. E eu queria enfatizar isso. A realidade da autonomia da nossa comunidade. Da nossa igreja. Você faz parte disso. Você contribui com isso. Você decide. Junto. Você participa. É a nossa comunidade autônoma. O que eu queria dizer para vocês nessa noite, nesse momento de ceia? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é o nosso jardim. Isso aqui é o nosso jardim. Ah, vamos ganhar o Brasil para Jesus. É muito, gente. Sabe? Vamos fazer um milhão de igrejas. É muito, é muito. Calma. Menos, menos. Vamos fazer um bom jardim aqui? Vamos sonhar a partir daqui? Vamos pensar a nossa realidade aqui? Vamos. É isso que a gente tem que fazer. É aí que tem que estar o nosso foco. É a nossa IBQ. E lá nos nossos textos institucionais, se você entrar no site, a gente diz assim, um texto que eu redigi e escrevi. Nós não entendemos que nós, como igreja, que nós somos a última bolacha do pacote. Em outras palavras, está escrito isso. O que isso significa? Eu não estou querendo aqui fomentar a arrogância nossa. Eu não quero ser arrogante como pastor e falar assim, a minha igreja que eu pastorei é a melhor que todas. As outras não prestam, só a minha que presta. Nada disso. Eu não quero, não desejo, e não é de Deus que você cultive esse tipo de índole dentro de você. Porque cada igreja que existe, cada igreja local que existe, cumpre o seu papel no reino. Está fazendo a sua contribuição. Agora, ao mesmo tempo que a gente não é a última bolacha do pacote, a gente é uma das bolachas do pacote. E, gente, eu quero ser uma boa bolacha nesse pacote. Eu quero ser uma boa igreja. Eu quero fazer uma boa igreja. Eu quero vivenciar uma experiência de igreja saudável, bonita, linda. Eu quero cultivar, eu quero regar o meu jardim. O jardim da minha comunidade, da minha família espiritual. É esse espaço aqui, é o nosso espaço. Esse espaço aqui é a nossa realidade. Esse culto aqui é o culto que nós fazemos ao nosso Senhor. Esse momento de ser a memorial é o momento que nós juntos sentamos na mesa. Nós juntos. Esse espaço aqui não é sagrado. Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Deus não habita a parede. Mas são as nossas paredes. É a gente que paga a conta de luz. É a gente que paga água. É a gente que tenta zelar. É a gente que tenta cuidar. É a gente que quer fazer a coisa ficar boa. Ficar agradável. Ficar bonita. Porque a nossa realidade é o nosso espaço. Então é o espaço nosso. É o meu irmão. É a minha irmã. E quando o apóstolo Paulo diz que quando a gente se assenta na mesa do Senhor, ele diz que a gente precisa discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo, eu não consigo discernir um corpo abstrato. Um corpo que eu não toco. Mas eu consigo discernir você perto de mim. Eu consigo discernir que eu tenho família aqui. Eu consigo discernir que eu tenho irmãos aqui. Que eu tenho a liberdade de olhar dentro do olho e dizer eu te amo. Isso não ser coisa da boca pra fora. Olhar pro meu irmão, pra minha irmã e falar que tá aqui dinheiro pra te ajudar. Saber que eu tenho um irmão, uma irmã pra falar vem aqui meu irmão. Eu quero confessar o meu pecado pra você. Porque a palavra de Deus nos ensina que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, a gente vai ser curado. É nesse lugar que esse mistério do corpo de Cristo acontece. Entre nós, através de nós. É aqui que eu sou alimentado pela palavra de Deus. É aqui que eu cresço espiritualmente. É aqui que eu quero trazer o meu filho pra estar lá na aula dele, lá com as professoras. É aqui que eu quero que o meu filho cresça, que ele corra, que ele faça barulho e atrapalhe o pastor na hora da pregação. É nesse lugar. Não é em outro. É aqui. Esse é o nosso jardim. Esse é o nosso jardim. Esse lugar, essa igreja local, isso aqui é a nossa família. Olha, aqui está a nossa comunidade. Aqui está a nossa igreja. E, portanto, é aqui que deveria estar o nosso compromisso. Não fora daqui. É aqui. Eu penso, eu tenho que fazer um exercício semanal pra parar de pensar em vocês. É louco isso, né? É louco. Se deixar, eu fico 24 por 7 pensando igreja. 24 por 7 sem parar. Sem parar. Mas eu preciso assistir o Netflix com a Aline. Preciso olhar pra ela e ouvi-la. Eu preciso, lógico, eu preciso. Eu não sou louco. Eu sou besta. Né? Eu preciso ser ligeiro, esperto. Viu? Aí, ó, quem vai casar, um dia tem que ser ligeiro. Não pode bobear, não. Senão você dança. Então, mas é um exercício. Por quê? Porque vocês estão no meu coração. Porque o meu compromisso é com vocês. É com vocês. O meu compromisso primeiro ministerial é com vocês. É com a realidade da igreja batista em Quitaúna. Mas você é professor na faculdade teológica. O meu compromisso principal é com vocês. Ah, mas você é um pastor da ordem dos pastores batistas. Meu compromisso principal é com vocês. Ah, mas a igreja é da convenção. Meu compromisso não é com convenção, não é convenção estadual, não é com a sociedade. O meu compromisso principal é com a igreja batista em Quitaúna. Com a igreja local, com a minha comunidade de fé. Estou assumindo isso com vocês aqui. O meu compromisso. O meu compromisso. Se acontecer alguma coisa com algum de vocês, eu desmarco uma aula. Eu não vou numa reunião. Porque o meu compromisso é com a minha família de Deus. Aqueles que eu sei o nome, sobrenome. Aqueles que eu sei o que estão passando, pelo que eu estou orando, o que está acontecendo. Esse é o meu compromisso. Porque quando eu me comprometo com a igreja, eu não posso me comprometer com uma abstração. Eu não posso também me comprometer com uma realidade visível que eu só critico. Isso na igreja também. O meu compromisso está com a minha família espiritual aqui e agora. É aqui que eu experimento Deus. Eu experimento Deus na comunhão que eu tenho com você. Eu experimento Deus no culto que a gente faz junto. Eu experimento Deus cantando as mesmas músicas contigo. A palavra que eu medito aqui é a palavra que a gente medita juntos. E a pergunta que eu faço para você nessa noite. Onde está o teu compromisso? Onde está o teu compromisso? Está numa abstração? Está numa ideia? Ou você se sente uma pessoa participante, pertencente? A igreja batista em Quitaúna. Seu compromisso está aqui. Novamente, não de maneira arrogante. Querendo que é assim que a gente se ache melhor que os outros. Não é isso. Mas ao mesmo tempo que não é isso, tem que vestir a camisa, meu irmão e minha irmã. Tem que vestir a camisa. Se a gente está aqui, tem que estar aqui mesmo. Se a gente está aqui e a gente fala que aqui está a nossa família, está a nossa família. Se a gente fala que a gente se ama, a gente se ama. Se a gente está aqui junto num projeto para sinalizar o reino de Deus, a gente está junto nisso aqui. De corpo e alma. E nessa noite a gente vai ter oportunidade de sentar a mesa juntos. Eu queria encorajá-lo. Encorajá-la. A refletir o teu compromisso. Talvez a renovar o teu compromisso com essa igreja local. Porque o que existe é igreja local. Igreja é igreja local. É isso que nós somos. É isso que Jesus criou. E é aqui que tem que estar o nosso compromisso. É aqui que tem que estar a plataforma. Aqui que tem que ser o espaço, o lugar em que todos os sinais do reino de Deus vão sair. A partir da realidade dessa igreja local. É isso. Essa é a minha utopia. Esse é o meu jardim. É aqui que eu quero cultivar as minhas utopias, os meus sonhos, os meus desejos. É aqui que eu quero tentar executar os meus planos. É aqui que eu quero crescer espiritualmente. É aqui que eu quero ficar no que depender de mim por décadas. É aqui que eu quero ver filhos crescendo. É aqui que eu quero envelhecer. É na realidade dessa igreja local. É isso. É isso. As portas do Hades não poderão vencê-la. Ora, pensar numa realidade transcendente, misteriosa. É difícil a gente visualizar isso aqui. Mas eu quero dizer de maneira humilde na dependência do Senhor. que as portas do Hades não poderão vencer a força do Espírito Santo que está na igreja batista em Quitaúna. As portas do inferno não vão resistir ao trabalho da nossa igreja local. As portas do inferno não vão resistir a você. A você que é dessa igreja cheio do Espírito Santo. As portas do Hades não vão resistir, não vão dar conta de segurar a força do Espírito que vai fluir a partir da realidade dessa igreja local. E eu quero, em Deus, crer que isso vai acontecer com muitas outras igrejas ao redor do mundo. Mas o que a gente está vendo e vivendo é isso aqui. O que a gente tem que fazer é a nossa parte para contribuir. Porque o reino de Deus é do tamanho de uma sementinha de mostarda, não é isso? Que a igreja batista em Quitaúna seja essa sementinha. E que o inferno não resista diante da força do Espírito em nós, através de nós e apesar de nós. E apesar de nós. É isso que eu quero ver. É isso que eu desejo para mim. É isso que eu desejo para você. E eu oro a Deus para que no momento em que a gente comer do pão e beber do cálice. Para que nós todos aqui possamos discernir o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo. Que a gente possa olhar uns nos olhos do outro. E ter a consciência de que a gente pertence a um lugar. Vamos orar. Pai de amor. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Dobramos o nosso coração diante do Senhor. Humildemente nós pedimos para que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Aos corações de todos aqueles que têm participado da realidade dessa igreja local. Renova o nosso compromisso com essa igreja, Pai. Renova o nosso compromisso de amor. Renova o nosso compromisso de cuidado. Renova o nosso compromisso de zelo. Por tudo físico que nós temos. Mas também pelo humano que está perto de nós. Pelos nossos irmãos e irmãs daqui. Ó Deus querido, que o Senhor renove esse compromisso de tal forma que... A nossa atuação nos ministérios seja diferente. Que o vir para a igreja seja diferente. Que o participar de um culto seja diferente. Porque a gente não vai para qualquer lugar. Porque a gente não participa de uma obra qualquer. A gente participa de uma obra. Tão poderosa no Senhor. Em que os portões do Hades não vão prevalecer. Ó Senhor, nos encha do Teu Espírito nessa noite. Nos batize em amor. Em temor do Senhor. Renova. Renova. A nossa fidelidade ao Teu corpo. E de maneira muito especial a esse corpo físico. Que ao passarmos, Senhor, nessa rua. Nosso coração possa bater mais forte. Que ao passarmos nessa rua. A gente possa se alegrar com a história que foi escrita até aqui. Que ao passarmos por essa rua. E olharmos para a placa dessa igreja. A gente possa se orgulhar de pertencer a essa comunidade de fé. Que a gente possa se alegrar com o fato de que nós não somos só saudosistas do passado. Mas que a gente tem sonho. Mas que a gente tem sonho. Sonhos que a gente quer concretizar na história. Revigora. Revigora a nossa alma, Senhor. Para que a gente possa ser compromissados. Compromissados. Compromissados com o Teu reino. A partir da realidade dessa igreja local. Ó, Senhor. Queremos sonhar alto muitas vezes. Mas, Pai. Pelo menos possamos ter essa utopia modesta. De fazer da nossa igreja a batista em Quitaúna. Um jardim de Deus. Ó, Pai. Nos transforma. Nos transforma nos Teus jardineiros. Para que a gente possa cultivar esse trabalho aqui. No temor e na dependência do Senhor. Para que o Teu reino expanda. Dia após dia. A partir de nós. No poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém.